E aí pessoal, beleza? O que vai sair hoje aqui? Dá uma olhada pra cá, omelete, né? É isso mesmo? É omelete. Omelete com tapioca, meu pai de céu, vamos ver o que vai dar aqui, tá bom? A dona Garcia vai fazer pra nós aí. Qual o primeiro passo aí? Vou quebrar os ovos. Então aí tá usando dois ovos, tá? Dois ovos caipira, é isso? Isso, ó. Um pouquinho, uma pitadinha de sal? Isso. E agora vai bater ele ou vai? Agora eu vou bater. E a papioca entra depois no processo, né? Vai ter um pouquinho. Olha o ovo caipira como é que fica, amarelinha, gema. Agora coloca um pouquinho, amarelinha. Um pouquinho de massa de tapioca, farinha, dois ovos. Isso é pra dar o quê? Consistência livre? Isso. Isso foi bom. Não tem batido bem. Ah, então. Então eu vou dar uma pausada aqui enquanto bate, depois a gente volta aí. Bom, pessoal, aí agora vai botar o fiozinho de azeite ou margarina ou manteiga, se você preferir, tá? O fiozinho mesmo. Agora joga aí. Isso. Já pré-aquecida. Já. Manda abraço. Agora tapa um pouquinho. Basta o caso. Fogo baixo, né? Isso. Pra não queimar, né? Isso aí. Tapioca. Tapioca não. Gomelete queimada não dá, né? Vai. Ó, pessoal. Se quiser botar cheiro verde aí, pode botar também. Salsinha, cebolinha. Pode. Vai ao gosto da pessoa, né? Deixar mais um pouquinho. Ó. Agora. Hora de virar. A bicha tá não queimando. Eita. Agora o que acontece. Agora eu coloco o queijo. O queijo tá usando aí mussarela. Queijo. Pode usar de preferência o requeijão. Usa o gosto de... Do freguês. Isso. Tá crescendo, hein? E agora usa presunto. Duas fatias de presunto também, tá? Agora vem a mágica. Agora. O processo rápido é só tirar. Peraí. 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 Retirou. Retirou. Agora faz isso aqui, pessoal. Enrola, ó. Enrola aí com a... Enrola depois, né? Isso. Ó. A panqueca tá pronta. Melete, panqueca. Isso aí, ó. Tem jeito. Vamos esperar um pouquinho. O queijo vai derreter. E nós vamos cortar no meio. Pra mostrar pra vocês. Como é que é o negócio. Vamos cortar aqui agora. Na hora do sacrifício. Aqui, ó. O queijinho. Se quiser botar mais queijo, fica à vontade, tá bom? Vamos pro sacrifício, então. Tá bom? Quase um almoço isso aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo. E aí E aí E aí Obrigado.